amendoim doce receitinha da ana maria braga e se você gosta de vídeos assim já deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito por aqui torradinho amendoim doce é barato e pode servir para você ganhar uma grana extra confira a receita feita no microondas e em 15 minutos ingredientes 250 gramas de amendoim cru e com a casca 150 gramas de açúcar 1 quarto de xícara de água e meia colher de sopa de achocolatado meia colher de chá de fermento em pó modo de preparo no recipiente que possa ir ao microondas coloque o amendoim e leve ao microondas sem potência alta por dois minutos retire do microondas mexa e coloque por mais dois minutos acrescente um quarto de xícara de chá de açúcar e misture depois coloque um quarto de xícara de chá de água e continue a misturar acrescente a meia colher de sopa de achocolatado em pó e a meia colher de chá de fermento em pó e siga misturando leve essa mistura para o microondas por mais dois minutos retire e mexa e repita esse procedimento por quatro vezes retire do microondas ele estará úmido com o auxílio de uma espátula comece a misturar o açúcar começará a secar formando o amendoim doce dica caso a potência do seu microondas seja muito alta e o amendoim seque antes do tempo é só borrifar um pouquinho de água voltar com a mistura para microondas por 30 segundos e misturar novamente e está pronto o amendoim doce agora é só servir e se você gostou da receita não deixe de deixar o seu like nesse vídeo compartilhe também esse vídeo com seus amigos um abraço e até mais